Pessoal, agora com as peças 11 e 12, mexendo aqui no motor do eixo Y, o que nós vamos fazer com ela? Vamos colar as duas juntas. Essa é a última peça que nós vamos colar juntas. Tá ficando muito show a CNC, vale a pena cada hora de trabalho gasta, né? Sem contar que as horas de trabalho também são prazerosas gastas na CNC, isso que é show. Vamos pegar o Super Bonder e vamos colar elas juntas. Então pessoal, qual que é o esquema agora? Pegar a peça 11 e 12, colocar aqui, pegar a 13 e colar nela assim, ó. A gente cola aqui, cola aqui e temos o suporte cortado a laser pro nosso motor. Na outra CNC isso era colado, ficava firme? Ficava. Mas é melhor parafusar, vocês não concordam? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a broquinha de 3mm e vamos fazer um pequeno furinho no trilho. Aqui, ó, vamos retirar a borrachinha, né? E furar logo em seguida, que eu já mostro em detalhes pra vocês. Nos dois trilhos. Dessa forma, aqui vai estar colado, porque a madeira no madeira fica firme, né? E vamos parafusar aqui, vai ficar show. Mas e depois que tiver colado e parafusado, Marlon? Como que a gente vai fazer o ajuste mais fino do motor? Olha só que legal, pessoal. Nós cortamos o suporte de forma a te dar uma folga, ó. Aí você pode fazer o ajuste, aí aperta com os dois parafusos. Também tem uma pequena folga, ó, nesse eixo. Então você ajusta do jeito que quiser e só aperta. Show de bola. Olha só como que ficou o furinho, galera. É centralizado e bem pertinho desse suporte da borrachinha, tá vendo? É um furo feito com broca de 3mm, conforme eu havia citado. E daí você entra com aquele parafusinho menor do nosso kit, o M4 por 16mm. Antes, nós vamos fazer o quê? Pegar a peça 11 e 12 que estão coladas e colar essa daqui aqui. Essa seria a nossa peça 13. Sempre use uma mesa plana para te ajudar a alinhar as coisas. Mesmo colado, você ainda tem um ajuste total do motor sem perder nada. O eixo bate aqui, mas já acabou o limite de suporte. Agora é só posicionar de forma a que aqui fique alinhado. E, tá vendo o corte preto aqui do nosso suporte? Fique dessa forma que você está vendo. Podem ver que o parafuso que a gente manda no kit, ele não atrapalha o trilho, pois o trilho tem um espaço, ó. Ele passa por cima do parafuso. Olha só que coisa linda, galera. Ficou o nosso suporte extremamente reforçado. Show demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho